Olá povo de Deus, como estão? Tudo bem? Estamos iniciando o nosso sétimo dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida. Vou ler aqui algumas intenções. A Josenilda está falando, Nossa Senhora intercede por nós, abençoe para que dê tudo certo em nome de Jesus. A Margarida, Nossa Senhora Aparecida, me ajuda em minha casa. A Maria Gorete está falando, Nossa Senhora entra na minha vida sentimental. A Simone está falando, Nossa Senhora Aparecida, guarda minha família, meus filhos, netos, marido e nora, que traga minha netinha que está para chegar em dezembro com muita saúde. Amém. Que coisa boa, hein Simone? Deus abençoe, Nossa Senhora cubra com seu manto. A Silmara, Nossa Senhora Aparecida, abençoe minha filha Kathleen pela gravidez, que corra tudo bem na hora do parto. Quero agradecer pelas graças recebidas. Amém. Vamos estar em oração. Domingo a Nossa Senhora, acalma o meu coração. Então é isso, pessoal. Vamos rezar por todos vocês que estão comentando, que estão pedindo, né? Oração. Que Nossa Senhora acolha nossos pedidos, nossas súplicas e que Deus possa nos ouvir. Vamos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, vim de meu auxílio. Senhor, apressai-vos em me socorrer. Virgem puríssima, concebida sem pecado, e desde aquele primeiro instante, toda bela e sem mancha, gloriosa Maria, cheia de graça, Mãe de meu Deus, Rainha dos Anjos e dos Homens, eu vos saúdo humildemente, como Mãe do meu Salvador, que com aquela estima, respeito e submissão com que vos tratava, me ensinou quais sejam as honras e a veneração que eu devo prestar-vos. Dignai-vos, eu rogo a vós de receber as que nesta novena vos consagro. Vós sois o seguro asilo dos pecadores penitentes, e assim tenho razão para recorrer a vós. Sois Mãe de misericórdia, e por esse título não podeis deixar de interesser-vos à vista das minhas misérias. Sois depois de Jesus Cristo toda a minha esperança, e por essa razão não podereis deixar de reconhecer a terna confiança que tenho em vós. Fazei-me digno de chamar-me vosso filho, para que possa confiadamente dizer-vos, mostrai que sois nossa Mãe. Ó Aurora nascente e pura, Imaculada Maria, eu me alegro e exulto convosco, porque no mesmo instante da vossa conceição, foste confirmada em graça e tornada impecável. Dou graças e exalto à Santíssima Trindade, que somente a vós distinguiu com esse especial privilégio. Ó Virgem Santa, alcançai-me um total e contínuo aborrecimento do pecado sobre todos os outros males, e que antes morra do que torne a cometê-lo. Senhora Aparecida, milagrosa Padroeira, sede nossa guia nesta mortal carreira. Ó Virgem Aparecida, Sacrário do Redentor, dai a alma desfalecida vosso poder e valor. Ó Virgem Aparecida, fiel e seguro norte, alcançai-nos graças na vida, favorecei-nos na morte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora à nossa consagração à Nossa Senhora Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, a nossa novena está acabando, né? De Nossa Senhora Aparecida, mas gostaria de falar com vocês que, no dia 19, vamos começar a novena a São Judas Tadeu, tá bom? Vai começar dia 19 de outubro. Então, assim, a gente vai terminar uma novena e começar a outra. Então, eu vou aguardar vocês, tá bom? Então, amanhã é o nosso oitavo dia e no próximo sábado, né, dia 19, vamos começar a novena de São Judas Tadeu. Então, não percam aqui, né, a novena ou as orações que a gente está postando aqui também. Acompanhem, olhem o conteúdo do canal, tem muito conteúdo bom aqui. Explorem, tem muita coisa bacana, tá bom? Gostaria de agradecer a vocês que estão aqui rezando comigo e aguardo vocês amanhã. Tchau, pessoal. Até mais.